Essa noite nós queremos falar um pouco aqui do Apocalipse Eu quero começar com o penúltimo versículo deste livro Abra lá no capítulo 22, versículo 20 É por aí que nós queremos começar o estudo dessa noite Diz assim, queridos Aquele que dá testemunho dessas coisas diz Certamente venho sem demora Amém Vem Senhor Jesus Veja que esse versículo Está encerrando aqui este livro Ele fala dessa esperança Quando diz Vem Senhor Jesus É a palavra maranata Eu acredito que todos vocês já ouviram falar Desse termo maranata Quer dizer, vem Senhor Jesus Que é a esperança de todos os crentes De todos os cristãos Ao longo de todos os tempos Desde a primeira igreja Primeiro século Todos aqueles que tiveram Ao longo da história da igreja Com o olhar voltado para a verdade Tiveram no coração esse anseio De que o Senhor volte Estudar o livro do Apocalipse Nada mais é Do que você Cultivar no coração Esta esperança Isso porque Imagine só você Se na Bíblia não tivesse o livro do Apocalipse Imagine que você tivesse Gênesis Êxodo Levítico Tivesse ali os livros do Antigo Testamento Tivesse os livros do Novo Testamento Mas se você não tivesse o Apocalipse Você teria uma história sem fim Você não teria uma compreensão De como que Deus daria cabo na história da humanidade Então este livro de Apocalipse E o próprio nome já é muito revelador Porque Apocalipse quer dizer revelação Já nos mostra como que Deus Ele descortina Para nós Esse tempo final da história Apocalipse quer dizer revelação Tem um sentido E um significado de Tirar o véu É como se Deus abrisse para nós Uma cortina E nos permitisse contemplar Como que Ele Deus vai Por fim Intervir na história Ele vai entrar na história De maneira efetiva Para dar cabo De todo o sofrimento De toda a maldade Do pecado Nós sabemos que esse livro está conectado Está ligado à questão Da queda de Lúcifer No início Não tem como você compreender o Apocalipse De maneira plena Se você não está Constantemente Linkando Ligando As profecias do Apocalipse A sua origem Lá no começo Com a rebelião de Lúcifer De maneira que Nós sabemos que Deus No início Com a queda de Lúcifer Ele não Não teve uma ação Enérgica no sentido de Por fim ao mal Vocês estão entendendo? Ou seja Com a queda Com a rebelião De Lúcifer Eu costumo sempre falar Talvez Qualquer um de nós Pensássemos assim Bem, seria mais fácil Seria melhor Para Deus Se Deus Se Deus banisse o mal No início Na sua raiz Mas por que Nós pensamos assim Que logo Tão logo Lúcifer Caísse Deus percebesse Que o mal Ali entrou Falamos Certamente Numa linguagem humana Deus percebesse Como se Deus Não soubesse de tudo Né? Deus poderia simplesmente Cortar ali o mal Pela raiz Podar Arrancar Arrancar Plenamente E pronto Mas essa É uma ideia Presta atenção Daqueles Que lá no fundo Nós mesmos Tendo consciência Da soberania de Deus Do propósito de Deus Eventualmente Nós pensamos o seguinte Que Deus Ele começou uma história Como se ele fosse Um ser ingênuo